Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo ao meu canal, estou fazendo esse vídeo aqui ainda na China galera, porque eu acabei de comprar esse Power Bank aqui, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Esse Power Bank, ele é por proximidade, tá bom galera? Por isso que eu comprei ele, eu ainda não vi ele no Brasil eu estou sem tripé, tá galera? Então vocês vão ver eu com uma dificuldade aqui de abrir, mas eu vou abrir e falar ao mesmo tempo e se embora galera, porque eu estou sem tripé aqui na China, tá? Então ele vem aqui com carregamento USB-C, legal demais, né? A Xiaomi já traz tudo o USB-C deles e deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio daqui, meu pai amado, não vai sair não, vai e o que acontece galera? Ele é de 10.000 mAh, tá? Esse daqui não tinha maior aqui na loja da Xiaomi quem me curte aí no Instagram, vou deixar o Instagram em algum lugar aqui para vocês seguirem quem me curte está vendo toda a viagem, e eu vou publicar esse vídeo aqui o mais rápido possível, tá? Olha só que legal galera, muito bonito, tinha branco e preto, agora eu vou tirar aqui o plásticozinho do capitalismo só que esse aqui é do socialismo, né? Eu estou na China, legal galera, é tipo um adesivo mesmo esse aqui não é nem o plásticozinho não, eu deixei a tomada aqui do lado justamente para a gente poder ligar conseguir ligar e agora eu vou ligar aqui ó, é o bom que o USB-C é qualquer lado, aí, olha só cara e aí está carregando galera, e como é que faz? Você pode carregar via cabo, você pode colocar o cabo USB aqui no seu celular e aqui ó, você aperta, ele já aciona o indução aqui e você chega com o seu celular aqui em cima e deixa ele aqui, ele vai carregar eu usei com o meu iPhone X, funciona perfeitamente cara e assim, esse vídeo aqui galera, é um vídeo mais rápido mesmo se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, comentem aqui embaixo que eu faço um outro vídeo de análise falando se ele é rápido ou se ele não é, se ele é bacana ou não é, se é pesado, como é que é no dia a dia, tá bom galera? Bom, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui ah, e lembrando, tem link aqui na descrição, porque eu não vi vendendo no Brasil ainda mas se estiver vendendo, eu vou pôr link aqui na descrição do site da Amazon ou até mesmo da GearBash ou outros sites para vocês comprarem também, porque eu sei que vocês gostam muito de Powerbank vocês compraram um outro que eu tenho, eu tenho um outro, né, da Pinin então, vocês compraram muitos deles, me pediram bastante então esse aqui vai ter link também galera muito obrigado, valeu, fiquem com Deus, até a próxima e até a próxima